Opa, salve, salve pessoal, tudo beleza? Aqui quem falou é o Rafael. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje, meus amigos, é um vídeo especial pra mim, né? Porque hoje é o aniversário aí de 20 anos da franquia Monster Hunter. O primeiro Monster Hunter foi lançado em 11 de março de 2004 e hoje, né, é 11 de março de 2024. E, cara, eu não poderia deixar em branco. Eu vou aproveitar que a Capcom tá... Ela fez uma enquete, né, pros fãs votarem os 20 Monstros Favoritos, né, deles. E aí, meus amigos, aproveitando essa enquete, pra tá compartilhando com vocês quais os monstros que já foram divulgados, né, nessa lista. Eles já divulgaram 11 Monstros. E aí, essa vai ser a primeira parte, tá bom? Vou aproveitar esse dia pra poder tá mostrando os 10, né? E aí, no próximo, quando eles terminarem de compartilhar os outros 10, eu trago a segunda parte desse vídeo, tá joia? Então, esse vídeo aqui, especificamente, vai ser pra mostrar esses monstros e falar um pouco também do que eu acho dessa franquia, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos ver esses monstros aí que a galera escolheu. Tá aqui, galera, o vigésimo monstro, tá bom? Que a galera escolheu aí. E a Capcom tá compartilhando, né, com a gente. É o Crissom do Valstrax. Fiquei surpreso, né, dele tá no vigésimo aí. Mas tá aí um vídeo bacana mostrando aí o... Valstrax, Crissom Valstrax, né? É um monstro que eu gosto bastante também. Agora, esse aqui, mano, o viado desse monstro aí... Chagaro Magala, mano. Esse monstro é muito top. Em 19º lugar, né? Vídeozinho aí que a Capcom liberou dele. É uma das minhas lutas favoritas da franquia também. Eu gosto muito do Valstrax também. Mas, cara, eu prefiro o Chagaro. O Chagaro é mais top. Mas tá aí, 19º lugar. Em 18º lugar, é a Namiele. Cara, eu não sou muito fã da Namiele. É bacana porque ela tem uma luta, assim, diferente, né? Ela vai encharcando aí o cenário. É uma luta interessante. Ela foi um bom acréscimo aí no catálogo de monstros. Mas tá aí, ó. 18º nono. Namiele. 17º, meus amigos. O grande Braquidius aí que foi introduzido aí no Monster Hunter 3, né, cara? Que, pô, eu joguei recentemente e gostei demais. Ele é o flagship do jogo, né? Tá lá e volta no Monster Hunter World Iceborne. Pô, muito top, velho. Tá em 17º lugar aí. Braquidius. Muito bom. Gosto muito desse monstro. Décimo sexto, Safjiva, cara. É um dos combates mais épicos, na minha opinião. É a Safjiva, cara. O cerco dela é muito bom. A ideia, né, de ser, tal. As armas dela são fantásticas. A armadura. Mas a luta, cara, é muito boa, velho. Esse golpe aí, ó. Aí, 16º lugar, Safjiva. Pô, muito bom. Décimo quinto lugar, Fatales, Old Fatales, né? O pessoal conhece muito ele pro White Fatales também, né? Eu cheguei a enfrentar ele no Monster Hunter Generist Mesh. Uma luta muito boa. Eu não fiz a armadura dele lá, pretendo fazer. Tá aí o décimo quinto lugar, Old Fatales, massa, massa. Décimo quarto lugar, meus amigos. Tá aí. Mizutsune, né? Mizutsune, que, cara, as primeiras vezes que eu enfrentei ela, eu não curti muito, não. Mas hoje em dia, eu gosto bastante da Mizutsune. Ela tá muito legal lá no Monster Hunter Rise também. Tem versões dela mais poderosas lá. Pô, muito bacana, cara. Tá aí, Mizutsune. Em décimo quarto lugar, massa. Décimo terceiro lugar. Primordial Malzeno, cara. Esse bicho é treta, viu, mano? A luta dele é muito boa. Eu colocaria ele aí na minha lista dos meus favoritos, cara. Eu gostei muito desse monstro, cara. Gostei bastante. Tá aí. Décimo terceiro lugar. Primordial Malzeno. Muito bom. Eu gosto desse monstro aí. Décimo... Décimo segundo lugar, meus amigos. Abissão lá de Acros. Lá do Monster Hunter 3 também, mano. Eu tenho um trauma desse bicho, mano. Esse bicho é perigoso demais, cara. É doido, mano. O lá de Acros normal já é perigoso, mano. Esse é mais perigoso ainda. Bom, mano. Meus amigos, e pra fechar a nossa lista aí de 10 monstros, né? Dessa nossa primeira parte, né? Desse vídeo. É breve. Eu pretendo trazer a segunda parte. Quando a Capcom terminar de compartilhar, né? Esses monstros aí da Top 20. E aí, em décimo primeiro lugar, né? O último do vídeo de hoje, ele tá aí. O Zinogre Tenebroso, né? Em português, né? Em inglês, ele é o Stygian, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é Stygian. É. Stygian Zinogre. Enfrentei ele. Ele também tá lá no Monster Hunter 3. 3 Ultimate. Pô, muito bom lá também. E no Monster Hunter World Iceborne, cara. Que lé também esse monstro aí, cara. Muito bom. Não é nenhuma surpresa ele tá aí entre os... Entre esses 20 favoritos da galera, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, cara. Monster Hunter aí é uma franquia que eu gosto bastante. E, cara, eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos à Capcom e a toda a equipe dela, né, mano? Que trabalhou nessa franquia incrível. Agradecer por ter acreditado na franquia, porque a franquia não começou como um sucesso, né? Ela foi crescendo aos poucos e hoje tem esse sucesso incrível, né? Num ponto de vista mundial, né? Num ponto de vista mundial, é um sucesso, assim, é o jogo mais vendido da... Ele ainda não é a franquia mais vendida da Capcom. Mas o Monster Hunter World é o mais vendido, né? Mas em termos de franquia ainda não é a mais vendida ainda. Mas eu acredito que vai chegar lá, hein? Quero deixar também, caras, o meu agradecimento aos jogadores, né? Que têm apoiado a franquia durante todos esses anos. É graças a vocês, caras, que deram suporte, né? Compraram o jogo, divulgaram para os seus amigos, né? Falaram para os seus amigos. Os criadores de conteúdo também que falam muito bem desse jogo. A galera da mídia fala muito bem, muito elogiado também pela mídia. Pelos criadores de... Pelos criadores de conteúdo independente, né? Eu mesmo, atualmente, eu sou... Eu faço parte dessa nova geração de jogadores, né? Da franquia. Mas sempre que posto, cara, eu falo muito bem do jogo. Porque realmente é um jogo que eu gosto muito. Tá bom me divertir bastante. É isso, cara. Eu quero deixar aqui meu agradecimento aqui especial, mano. Para Capcom. Para a galera que trabalhou no jogo durante todos esses anos. E os fãs. Caras, muito obrigado, velho. Por acreditar nesse jogo. Eu sei que vocês se divertiram. Mas, assim, vocês poderiam ter desistido, né? Porque é um jogo desafiador. As barreiras, né? Que a jornada da vida coloca diante de nós. Poderiam ter feito vocês desistirem. Mas vocês prevaleceram. E hoje temos aí o Monster Hunter aí. Podemos jogar, né? Desfrutar desse jogo aí. Graças a vocês, né? Vocês terem acreditado, persistido. Tá aí. 20 anos, meus amigos. 20 anos. Monster Hunter. Que venha mais 20, 30, 50, né? Tá sendo incrível, meus amigos. Acompanhar, né? Essa franquia. E espero que ela possa evoluir cada vez mais e mais. Trazer ainda mais alegria pra gente, beleza? Um abraço. Valeu. Até mais. E Happy Hunter. Fui. RPG é só na V, hein? E é só ver. V Transcrição e Legendas Pedro Negri